Olá amigos do AutoSport, estamos aqui no segundo dia de competição do Rally Estamos no alto de uma das montanhas, onde acontece um dos estágios do Rally aqui do México Vamos fazer a curva agora, atenção, sensação A gente está aqui agora dentro do parque fechado Aqui é a equipe de Rally disparo, e lá vem os pilotos para dar autógrafo E olha só a festa do público, que legal Isso aqui é os boxes do finlandês Latvala Os outros competidores vão chegando aos poucos, a aglomeração do público está ficando maior Porque é de graça, vale ressaltar isso Aqui é para vocês terem uma ideia de como o Rally é o Poplar no México A gente está chegando aqui, onde acontece a premiação Olha o que tem de gente para lá E olha o que tem de gente sentada na arquibancada E agora o Lueb e o Daniel Helena, que é o seu navegador, colocaram um sombrero Que é o seu navegador, que é o seu navegador, que é o seu navegador É uma homenagem ao público mexicano E aplaudem o que quer O seu navegador Essa é a coroação de um ídolo Que é muito legal ter uma coração de um ídolo ao vivo É isso aí É isso aí É isso aí E 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 aí